Certo dia, apareceu uma estranha figura no bairro da Rissaka. Muito bem, seus caipiras. Eu só entrei nessa espelunca por causa da chuva. Eu quero que vocês me respeitem. Eu sou o formidável Alencar. 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 Ficores é lei de onça pro meninão e ele virou assim, fulor, né? Desabrochou. Quem diria, né, Zé? Diz que o formidável Alencar dá macharrê no quibro. E o médico ia lá logrando eu, então, dizendo assim que eu tá com bicha. Ele se referia às suas lombrigas, seu bocalão. Dominique, riquenique pela estrada, vou cantando e as aves respondendo. Tchau, tchau.